A Polícia Civil de Timon prendeu ontem José de Jesus Pinto Neto. Ele é acusado de participação na morte do administrador Marco Antônio Oliveira, que foi assassinado e teve o carro queimado em uma estrada vicinal próxima à BR-226. Para falar mais sobre esse assunto e sobre as investigações, a gente conversa aqui no estúdio a partir de agora com o delegado de homicídios de Timon, Antônio Valente. Doutor Valente, bom dia. Bom dia. Foi uma semana de intenso trabalho na Polícia Civil para elucidar esse caso, que ganhou grande repercussão aqui no estado do Maranhão também. Como é que a polícia conseguiu chegar até esse suspeito e qual foi a participação dele nesse crime? Realmente foi uma semana muito intensa. Nós não paramos as investigações desde o primeiro momento que a notícia chegou ao nosso conhecimento. É tanto que a prisão desse acusado se deu ontem, em pleno domingo, por volta de meio-dia. Os policiais, na sua folga, saíram do seu lazer quando tivemos essa notícia e conseguimos lograr êxito nessa prisão. As investigações que nos levou à prisão do Paizinho, vulgo Paizinho, José de Jesus, se deu basicamente mais por informações, colaboração da comunidade. Mas desde o primeiro instante, pelo local de onde se deu o fato e o que vinha acontecendo mais ou menos naquela região, nos direcionavam para a pessoa dele. E ele, juntamente com mais dois comparsas, acabaram praticando esse ato ainda no dia do desaparecimento da vítima, no dia 4 de junho. Bom, o que aconteceu? Já está tudo esclarecido, delegado? Não, não está tudo esclarecido, até mesmo porque nós dependemos da realização das outras prisões. Inclusive, um dos participantes ainda, infelizmente, ainda é adolescente. A gente sabe das benesses que existem na nossa legislação, mas nós temos que trabalhar com o que temos. O fato se deu, no domingo, dia 4, a vítima estava passando no carro pela BR-316 e avistou os três. Só que um dos três era conhecido da vítima. E a vítima parou o carro, ficou conversando com ele e convidou para saírem, para ir para um bar, alguma coisa assim, se divertirem. Esse conhecido da vítima acabou convencendo-a a levar os dois amigos e eles, assim que entraram no carro, já decidiram que iriam praticar o assalto. Lá resolveram, resolveram ceifar a vida da vítima porque, justamente pelo fato da vítima, já conheciam um deles. Ah, tá. Então, o objetivo deles era o roubo. Era o roubo. Desde o primeiro momento que eles adentraram no carro da vítima, eles decidiram que iriam fazer aquilo. Levaram lá para aquela região, uma estrada vicinal, bem afastada. E lá no local, tiraram a vítima do carro, levaram a vítima para o interior, para dentro do mato. Um deles deu uma gravata na vítima que fez com que ela ficasse desacordada, enquanto que os outros dois passaram a praticar golpes. E um deles... De faca. Não. Ele... No momento, a gente... Segundo ele, seria um pedaço de ferro. E essa pessoa que usou o ferro, desceria os golpes na região do pescoço da vítima. E após eles deixarem a vítima já desfalecida, subtraíram o anel de formatura da vítima e a vultosa quantia de 50 reais. Quer dizer que o que foi subtraído foi um anel e 50 reais da vítima. É. O anel e 50 reais da vítima. O que ainda está desaparecido da vítima, que nós estamos trabalhando, é o aparelho celular. Eles alegam que... Pelo menos ele, o paizinho que está preso, alega que não viu esse aparelho. Vale ressaltar um detalhe interessante. Eles estão colocando, ele e o paizinho estão colocando, que não foram eles que atearam fogo no carro. Do carro foram subtraídos as rodas, as rodas e os pneus. Deixaram apenas um. Então a gente está ainda nesse impasse. Eu estou até dependendo de um laudo pericial para saber se dá para precisar quando o carro foi queimado, para realmente saber se foram eles ou não. Mas, segundo até as informações que nos têm chegado, estão colocando que não foram eles que queimaram o carro. Bom, delegado, outra coisa. Já foi esclarecido se a vítima foi atraída para o município de Timon? Se houve algum contato prévio ou se foi realmente uma coincidência encontrar com esses rapazes? Nós não temos esses dados aí porque nós estamos dependendo de quebra de extrato, de telefone. Mas, num primeiro momento, a gente acha que não. Até mesmo porque a vítima tinha um certo costume de frequentar aquela cidade de Timon. Muito bem. A gente continua acompanhando essas investigações que ainda não foram concluídas, de acordo com o delegado Valente, para a gente dar o desfecho final dessa história, inclusive com a prisão ou a apreensão desses outros dois envolvidos que já estão identificados, né, delegado? Muito obrigado pelas informações. Nas próximas horas esperamos ter novidades.